Olha meu amor Você é o amor que eu sempre quis Olha meu amor, eu gosto muito de você Eu estou sofrendo e preciso lhe dizer Quero te amar e ao seu lado ser feliz Você é o amor que eu sempre quis Vem amor, eu também não quero mais sofrer Você é a razão do meu viver Quero ser sua e de mais ninguém São seus carinhos que me fazem bem Quero ser sua e de mais ninguém São seus carinhos que me fazem bem Esse é o forró, para dar os seus teclados A nova emoção do forró Vem amor, eu também não quero mais sofrer Você é a razão do meu viver Quero ser sua e de mais ninguém São seus carinhos que me fazem bem Quero ser sua e de mais ninguém São seus carinhos que me fazem bem Preciso de você Como a noite do luar Como o céu vão as estrelas Eu também quero te amar Eu quero sentir a força desse amor Beijar na tua boca Beijar na tua boca Sentir o teu calor Viajar pelo espaço Sobre a luz do teu olhar Pra matar o meu desejo E a sede de te amar É amor Tudo que sinto por você já é demais Ao seu lado Ao seu lado sei que eu serei capaz Fazer tudo pra estar perto de você Você é toda parte que alimenta o meu viver Na verdade eu só sinto mais prazer Quando você está pertinho de mim Esse é o forró Guarda os seus teclados A nova emoção é o forró É amor Tudo que sinto por você já é demais Ao seu lado sei que eu serei capaz De fazer tudo pra estar perto de você Você é toda parte que alimenta o meu viver Na verdade eu só sinto mais prazer Quando você está pertinho de mim E tem muito mais forró pra vocês Ao vivo Compartar os seus teclados Um abraço ao meu grande amigo Saddam Não se vá Eu já não posso suportar Nessa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que vá embora Não se vá Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Mas com muito amor Não se vá Não se vá Não se vá Você vai embora Não se vá 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 Mexigo, apoio José E nosso empresário Joaquim Nicolau Sempre com a gente Eu sou assim, meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem Navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita onda em alto Eu sou assim, meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem Navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita onda em alto Meu nome é liberdade, do ar de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Meu nome é liberdade, do ar de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Eu sou assim, meu bem, não vou mudar Eu sou assim, meu bem, não vou mudar Se você quiser tem que aceitar Forrosando numa boa Com o pardal e seus teclados ao vivo Certa meia, se eu pudesse O papai do céu me desse Um espaço pra voar Eu corria na natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão desse poema Eu louvava pro dia deima Lá do céu pra te ofertar Onde a ponte murmureja Eu ergui a sua ideja Dentro dela o seu andar Certa meia, porque choras quando canto Certa meia, se esse canto é todo seu Certa meia, pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu canto É mais triste quando eu canto A canção que desperdi E os teus olhos nesse instante Brilham mais que uma tridante Das estrelas que eu já vi Certa meia, vou embora A saudade vem agora E a alegria vem depois Vou subir pra outras serras Construir outras terras Um ranchinho pra nós dois Certa meia, porque choras quando canto Certa meia, se esse canto é todo seu Certa meia, pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Guarda os seus tegrados, não ouvi Minha mulher hoje tem reunião, viu? Com os colegas de trabalho eu vou falar Vou chegar um pouquinho mais tarde em casa, viu? Não precisa esperar pra nós jantar Não vi tudo esse tal de reunião, viu? Toda sexta eu não me deixo aqui tão só Pelo jeito eu já estou desconfiando Que seu trabalho se acaba é no forró Não dá pra conversar, não dá pra repetir Não sei o que é que eu faço com você, minha mulher É só tu confessar, é só tu não mentir Passa direitinho, farei tudo o que quiser Amor, vem a cara no mentir Amor, vamos juntos conversar Amor, a briga não leva nada Não fique aí parado Vamos juntos se amar Amor, vem a cara, vamos dar uma Amor, uma palavrinha só Amor, a briga não leva nada Não fique aí parado Vamos cair no forró Esse é o forró Guardar os seus teclados A nova emoção do forró Minha mulher hoje tem reunião, viu? Com os colegas de trabalho eu vou falar Vou chegar um pouquinho mais tarde em casa, viu? Não precisa esperar pra nós jantar Lá vem tu com esse tal de reunião, viu? Toda sexta tu me deixa aqui tão só Pelo jeito eu já estou desconfiando Que seu trabalho se acaba é no forró Não dá pra conversar, não dá pra repetir Não sei o que é que eu faço com você, minha mulher É só tu confessar, é só tu não mentir Passa direitinho, farei tudo o que quiser Amor, vem a cara no mentir Amor, vamos juntos conversar Amor, a briga não leva nada Não fique aí parado Vamos juntos se amar Amor, vem a cara, vamos dar uma Amor, uma palavrinha só Amor, a briga não leva nada Não fique aí parado Vamos cair no forró É isso aí Todo mundo só no Chiado Siga Vou dar os seus teclados ao vivo pra vocês Numa boa Só no Chiado do Chiné Barra, dá os seus teclados ao vivo pra vocês Sou o vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o cadu pra levar pra maqueixada Sou o vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi, rolando na poeirada Sou o vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o cadu pra levar pra maqueixada Sou o vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi, rolando na poeirada Terminou a maqueijada Lá morreu pela estrada Levando o cadu para outra maqueijada Vejo o cadu, causticando, sinto o penando a monhada Vou eu de novo aboindo pela estrada É boi, 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 é boi Vou eu de novo aboindo pela estrada É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi Vou eu de novo aboindo pela estrada O coração do vaqueiro é um homem apaixonado O meu cavalo eu só vou disparar Lá é um pulgado na pista acenando para a moçada Marcando o povo sorrindo pra mulherada Reboi, 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 reboi Marcando o povo sorrindo pra mulherada Reboi, 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 reboi Marcando o povo sorrindo pra mulherada É Domingos da Guitarra Fazendo um chamegalo gostoso Vai dar os seus teclados pra você Mais uma vez Siga Ela gosta de mim e não quer sufrir Sua louca paixão E eu sempre sonhando vivo o lamentando A minha solidão Ela gosta de mim e não quer sufrir Sua louca paixão E eu sempre sonhando vivo o lamentando A minha solidão Porque você só quer me ver Sofrerá se não sei O que eu vou fazer Pra ter você perto de mim Ela gosta de mim e não quer sufrir Sua louca paixão E eu sempre sonhando vivo o lamentando A minha solidão Ela gosta de mim e não quer sufrir Sua louca paixão E eu sempre sonhando vivo o lamentando A minha solidão Porque você só quer me ver Sofrerá se não sei Sofrerá se não sei O que eu vou fazer Pra ter você Perto de mim Perto de mim Hoje eu bebo todas por você E tenho razão Bebo pra não sentir amanhã Toda solidão Você só me curtiu pra lhe fazer Sente prazer Hoje tudo que faço é pensando Em você Em você Só em você Em você Só em você Guarda os seus teclados Gosto de você menina Desse seu jeito legal Gosto de admirar O seu copinho sensual Só vivo pra você Só sei viver Por seu amor Vem pra perto de mim Quero sentir O seu calor Ah, como eu queria Estar sempre ao seu lado É viver todos os momentos Esquecendo todo o passado De nós dois Só restou A ilusão De uma louca paixão De uma louca paixão De uma louca paixão De uma louca paixão De internet E um acabe paixão De uma louca paixão Hoje eu estou sentindo Todo o mal que você fez a mim Usou e abusou de todo o meu amor E na solidão estou sofrendo assim Tudo que eu fiz foi sempre te amar Em droga recebi a sua ingratidão Tudo você fez para me magoar Ferindo e maltratando o meu coração Um dia você vai se arrepender De tudo que me fez Sei vai ser difícil mas vou esquecer E foi a última vez Que você me fez eu implorar Me fez sofrer Me fez chorar Guarda os seus teclados Esse é o branco Hoje eu estou sentindo Todo o mal que você fez a mim Usou e abusou de todo o meu amor E na solidão estou sofrendo assim Tudo que eu fiz foi sempre te amar Em droga recebi a sua ingratidão Tudo você fez para me magoar Ferindo e maltratando o meu coração Um dia você vai se arrepender De tudo que me fez Sei vai ser difícil mas vou esquecer Que foi a última vez Que você me fez eu implorar Me fez sofrer Me fez chorar Que você me fez isso Não Eu sofro tanto sem você Eu pensei Que não sentisse sua falta Mas a saudade quase me mata Eu ando sem saber Nem mesmo aonde ir Seria bem melhor Você voltar pra mim, só pra mim Não Não posso mais viver assim Veja se tem pena de mim Eu sofro tanto sem você Eu pensei Um novo amor Pra ser feliz Mas o meu coração não quis Pra ele não sofrer Precisa ter você Vai ser difícil Eu sei Mas o que vou fazer Pra esquecer Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Em meu coração Venha comigo Sentindo amor E não diga não E não diga não Me diga o que faço Me diga o que vou É triste demais Te ver sofrendo assim Como estou Eu posso Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente entender Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Eu te amo demais Eu me amargo em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Eu te amo demais Eu me amargo em você Fico tão triste Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Hoje eu quero arrancar Do meu peito De qualquer jeito Essa desilusão Me enganei com seu jeito de ser Depois que eu amei Trai o meu coração Tô carente de amor muito ativo Porém vingativo Da minha razão É por isso que eu criei asa E mudei de casa Pro pé do balcão É por isso que eu criei asa E mudei de casa Pro pé do balcão Hoje eu viro a noite nesse bar Porque eu quero afogar As mágoas do meu peito Sobre a mesa um copo de cachaça Porque não tem graça Viver desse jeito Enganado por alguém eu fui E pra ser sincero Esse copo eu não solto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto Bardal e seus teclados Esse é o bregão No pé do balcão Hoje eu viro a noite nesse bar Porque eu quero afogar As mágoas do meu peito Sobre a mesa um copo de cachaça Porque não tem graça Viver desse jeito Enganado por alguém eu fui E pra ser sincero Esse copo eu não solto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão Posso dormir no chão Mas pra casa eu não volto É daqui para o pé do balcão É daqui para o pé do balcão É daqui para o pé do balcão Por tua causa Eu vi o tempo o parar Sem perceber Aprendi a chorar É grande a minha paixão É triste a solidão Não dá pra suportar Não sei porquê Eu pude ver Estou apaixonado por você Esse seu jeito sensual Na medida ideal Me deixa assim a sofrer Deixa eu te apertar Te deixa louca Sonhando com a sua boca E fazer amor E fazer amor Com minhas mãos te gritar No seu corpo delirar Se eu quero Você quer Entre um homem e uma mulher Tudo pode acontecer É o meu coração quem diz O importante é ser feliz Não me faça mais sofrer Não sei porquê Não sei porquê Eu pude ver Estou apaixonado por você Esse seu jeito sensual Na medida ideal Na medida ideal Me deixa assim a sofrer Vem Deixa eu te apertar E deixa louca Sonhando com a sua boca E fazer amor E fazer amor E fazer amor Com você Tudo bem E eu aqui E eu aqui Sofrendo E lamentando Como é ruim Me alimento Desabafando O fogo Dessa paixão Eu falo E até reclamo Mas continuo Na solidão Na solidão É triste Sem você Não dá Pra suportar Meu destino É sofrer Na madura vou chorar Apesar Apesar Da minha dor Continuo A viver Recordação 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 Que me magoam E que me fazem Sofrer Eu fico Passa Não consigo Não consigo Lhe esquecer Vê se vem Vê se vem Pra minha vida O meu mundo é você O meu mundo é você O meu mundo é você Apesar 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 Todos Apesar os 晩 Talte Tate Tafa Tala 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal